Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui no milho né, conforme vocês viram, o cara não quis voltar, eu assumi agora de vez, já chegou mais 200 milhos, saiu o re-reio, o jumento, o hélio, o tupai né, tamo aqui, já me queimei, tô com o pé rachado, sono, cansado, é a força do trabalho galera, eu vou me re-reguer só nesse milhozinho, todo dia faz 100 reais, 150, aí eu re-reio, aí comprei carvão hoje, 25, saco de milho 130, venda 2, quando é uma pessoa assim num carro, ou sem cana, eu vendo de 2,5, o trabalho era pra ser gratificante, era pra ganhar, não era pra viver assim, não era pra viver assim, de 10 centavos não, comprar de 60, vender de 1,50, era pra vender de 2,5, achar graça e você conquistar as coisas, ganhar bem né, era pra ser assim o trabalho, era pra ser gratificante, a 2,5 reais tira, mas 2,5, o primeiro dia eu vendi, 2,5 aqui eu fiz a peste, estamos aqui assando, eu vou ficar aqui agora firme e forte, é daqui pra dentro de casa, passa manteiguinha aqui, chega um cliente aqui, opa minha patroa, vamos comer milho, volte sempre, bom apetite, o bote tá cheio aí, bota o milho dentro pro, bota o milho dentro e, correria, sacola, já comprei sal, fiz com água mineral hoje, cadê? Cadê a garrafa? Fiz com mineral hoje, O cara do gol saiu daqui agora, ficou um pedacinho aqui, amanhã eu vou ter que comprar uma churrasqueira e um balde desse, cadê ele? Talvez uma panela também, galera, vende bem, vende bem, o cara tá se mexendo, cansa, viu? dor de cabeça, os olhos cheios de fumaça, só as primeiras vezes, eu vou mostrar os meus pés aqui, eles como é que tão, aí galera, fiz as minhas ontem, só se viu, só se viu, e oi Rachão, tá o outro aqui, fiz aqui tudo, aí ó, como é que tá isso? a sem tratante, a manicuro fez antes e ontem, tem um aí que tá vendo a cara, tá, dá pra ver? é doido, é trabalho, pois é galera, informando pra, eu já tava doido pra fechar de vez, que ele ia voltar, eu adulei, adulei, tava cansado, mas agora eu vou botar pra moer, se tiver dando gente, se tiver dando gente, eu tô aberto, eu não gosto de negócio parado, chegou a F-1050, galera, ali é o uso real de uma caminhonete, viu, cabine simples, quantos litros tem uma caminhonete daquela, hein, como é cabine simples e ela é grande, deve ter uns dois mil litros, será aquela bicha? lembrando que essa letragem é da cintura, da, da borda da carroceria pra baixo, né, como se tivesse com a porta marítima, é só ali dentro, todo dia eu dou um milhozinho a ele, rapazinho aí, que ele é meio, e só colírio passado, cliente fiel, né, já já, não pode música aqui, já tá realizando aí, o amigo vem na bicha, já mostrei a vocês, deixou o Itaco 5 dias, eu tô fazendo a festa, o fio, o fio não alcança, tem vez que dá 8 pessoas aqui esperando, tem vez que eu boto só 3 pedrinhos de carvão e 3 milho, aí ficou 8 pessoas aqui uma vez, agora eu tô botando ali, tem gosto de assado, como de todo jeito, até de onde, o fio da energia tá por dentro e tá ali, atrás da porta, aí é, botar a extensão dela pra lá, bota embaixo, olha o canivetezinho do homem tá aí por dentro, tá com o rei rei, tá aí guarda, 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 é o do homem aqui, só pra guardar aqui, olha aí, deu certinho ali, é isso galera, o trabalho era pra ser gratificante, quem tinha da mulher aqui, com a todos os contos, era pra ser 18, quando ela bota a coisinha mais, eu tô ouvindo, quando ela bota os 2 pedaços, uma bia na Irapa, era pra ganhar 50 por dia, já tem milho cozinhando ali, Mindei logo, então tem que passar só isso aí, Mário, o somzinho tá faltando aqui, olha, tá, 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 se faltar o sobrar é simples, eu sei fazer, se tirar da coisa, ela murcha pra amanhã, não é bom aguar não, saco? não é bom aguar não, mas tá bom aguardando, que eu quero engordar mesmo, pede Fabiano, aí amanhece duro, esses daqui são 9, e agora não peça não, não é bom aguardar esse milho não, vai arruma, ele ali, ele ali, ele deixa o saco de garro, bota aqui na mesa esse, bota aqui na, bota a passinha na mesa, por favor, tem cozinado, tem que se molhar, devia separar Fabiano, o que é passar, o que é passar, amanhã tá bem bozinha, amanhã tá bem bozinha, tudo é passar, deixa ver se tá gravado de milho verde, deixa, deixar de um saco, já morreu o milho, já morreu o milho, lavar né Fabiano, não, 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 você lavar não, tem ainda não, mais tarde, só tem 4, só tem 4, é só o vendedor, o comprador, já os pocos milha, vai todo mundo, tem cozido Fabiano, depois, já tem já, do bom, nada mal, é, já é de lá, já botou pra aguar já, aguar o que? é agir isso essa manhã, não, sem gosto, mas já aguar, não agua isso não, mas fica sem gosto, mas fica sem gosto, mas fica sem gosto, tem que se aguar, o gordo aqui é aguar, vai enche, dá no mínimo, me enche, não, é só uma manhã, o paraguai está tudo assim, na sacola, não, vai estar, a paia para o treje, é esse viaguar isso aí, cadê velho, cadê o doido, foi bem, no banheiro aqui de trás, já entrou ali no ponto, da família dele, pois é galera, é isso aí, estamos trabalhando aqui, estou pendurado nos vídeos, desde, e o carnaval, acabei de fazer aqui, o das 11, o das 18, agora são 3 horas, já fiz o das 18, e o das, 23 horas, eu fiz até ligeiro, o vídeo que eu soltei hoje, foi, foi, andando na Bróis, a entrada do Bispo, e, e fui com a Jararaca lá, no Caju, pegar um, sei lá, acho que foi o mesmo vídeo, andamos no Ford Car, filmei o carro do doutor, que deve ser depois de amanhã, o vídeo está atual, faz tempo que eu não gravo, se vocês comentarem aí, devem usar, eu faço o rolê, dirigindo o carro do doutor, vocês não, assistiram muito da D20, para ajudar a gravar a Scania, mas depois eu vejo, se eu gravo, se o primo, eu liguei para ele, ele disse que a bateria estava, estava meia, meia gasta, né, e cara, é que vocês viram, fumaça nos olhos, aí o milho escorrega ali, bate na água, molha os pés e arramando a gente, aí a cara quente, dor de cabeça, os pés rachados, trabalho, trabalho, coceira, para fazer, desbulhar isso daí, aí bota isso aqui para dentro, bota de noite, troco, botar isso aí na água, deixar hidratado aí para amanhã, para não instruir, aqui eu como os três, quando dá oito horas não tem ninguém, aí eu dou um rapazinho ali, tem um rapaz aqui que mora aqui em frente, eu dou também, é isso galera, espero que tenha gostado, estou fixo aqui, tomara que não seja igual a Lava Jato, não, está no cliente, foi assim, foi gente aqui, passa uns caras gente boa aí, mototáxi, transcolhidos, quando a pessoa tem um carrinho, e já conhece, tem gente que já paga, R$2,50, quando a pessoa se bicicleta, a gente humilha, eu cobro só dois, nem toco no milho, com água mineral e tudo, bem limpo, tem gente que pega com a mão, tem cliente que vem, quer escolher ele na mão, eu pego o bichinho aqui, e é isso galera, forte abraço, estamos juntos, muito obrigado, valeu, muito bom, viu galera, ajudar, estou gerando os empregos aqui, gerando emprego, ajuda o rapazinho que passa aqui, é né, aí, três sacos de baixo, para dar o chumentinho, pode dar quatro, pode dar tudo, aí, lá vai mais um Feliz Comilha, moleque do pena, sabe, é galera, animação grande aqui, tudo dançando, show de bola, filmação, blasona aí, é isso galera, valeu, tchau, 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 tchau,